Eu sou Leia Lopes do canal Leia Lopes Artesanatos e Plantas e agora nessa tarde eu vou gravar um vídeo aqui, vou mostrar para vocês as minhas galinhas, são pouquíssimas, mas eu quero mostrar, tá? Aqui eu estou na chácara, o ambiente está bem gostoso, está de tardezinha, tá? Aí as galinhas estão ali, elas agora estão indo lá pra frente, aí primeiro eu vou mostrar ali a minha galinha que está chocando, tadinha, só tem ela chocando, tá? Mas eu estou cuidando dela direitinho e ela vai dar uns pintinhos bem legal aí, tá? Vou abrir aqui a imagem para vocês verem, essa casinha é um paiózinho onde eu pretendo colocar uns pintinhos ali, agora eu vou mostrar para vocês a minha galinha, ela está aqui, eu fiz todos esses ninhos com caixotinha, reciclando caixotinha, estão bem bonitinhas, essa aqui é a minha bichinha que tá cuidando aí de 20 ovinha, tá bonitinha, ó, bem bonitinha, aqui tem três em cima, mais três embaixo e ali na lateral ali tem mais três e mais dois. Eu fiz usando caixotinho, porque mudei recentemente, então a gente não tem tudo organizado. aqui eu vou mostrar para vocês os pintinhos que eu tirei da minha galinha preta, eles estão aqui dentro da casinha, a casinha é um pouquinho escura, tá? eu vou só abrir a outra portinha aqui, para mim, para clarear um pouquinho mais, tá? os pintinhos estão aqui, aqui só tem dez, eles são filhote da minha galinha preta aí, são dez pintinhos correndo, então não sei se deu para ver direitinho, tá? deixa eu ver se eu consigo virar a câmera não consegui não mas eles estão ali, ó não deu para ver direitinho estão ali, bem bonitinhos agora eu vou fechar aqui só um minutinho, porque eu vou fechar porque já é bem de tardezinha, já passa das cinco e meia, eu acho que eu vou fechar para não deixar para eles já dormirem e ali eu estou cuidando deles, eu tirei da galinha porque como eu tenho pouca galinha então eu estou cuidando para eles poderem pegar e e render para a galinha ficar solta aí ela vai ela vai botar mais rápido então ali, ó tem a minha criação deixa eu ver se eu consigo aqui virar a câmera mas quando está gravando eu não consigo vou mostrar, olha lá o frango da Elia é o meu macho, só tenho aquele tá? mas pretendo futuramente aí tudo vai dar certo vou encher aqui lá no banquinho não sei se vai dar para ver porque ela está correndo um pouquinho a galinha preta não está dando para ver ela é bem escura só que eu não vou conseguir aproximar aqui não então eu vou deixar assim olha deixa eu ver se eu consigo mostrar ela ela desceu ali junto com o macho tem a mãe dele a irmã dele é irmã assim que foi criado junto mas são um casal lá do outro lado é casa de vizinhos só que aqui o terreno é grande então eu pretendo ampliar bastante tá? já procurei outras galinhas para comprar aqui não encontrei tá? deixa eu ver se eu consigo eu consigo a minha pretinha ali ó ela passou correndo me ver me ver deixa eu virar ali ó ela é a mãe daqueles pintinhos ela estava cuidando deles só que já tem 30 dias né aí eles estão tudo bonitinho empenadinho então o que eu resolvi fazer eu resolvi tirar achei que ela ia ficar brava querendo os pintinhos que nada a galinha já começou a cantar já tá aí atrás do galo ali entendeu? então assim é importante a gente cuidar bem dos bichinhos da gente cuidar com amor eu tenho aqui uma gatinha que já estava por aqui aí a gente cuida dela tenho a minha cachorrinha que o nome dela é Lupita e tenho também um cachorrinho que nós pegamos ele é vira-lata e o nome dele é Thor o nome é de cachorro grande mas ele é um vira-lata mas assim eu cuido direitinho porque eu quero que meus bichinhos rendam olha lá no fundinho eles lá tá vendo? eu só tenho essas duas e com a outra que está chocando lá três e o galo quatro com mais dez pintinhos ali e estou pretendendo caminhar bastante que cresçam bastante ali passando perto da horta entendeu? eles agora já estão procurando aqui estão mais perto dessa casinha lá no cantinho lá ó é onde eles dormem tá? olha lá essa casinha é onde eles dormem então eles já estão procurando caminhar mais pra perto dela porque eles já estão procurando o lugarzinho que vão dormir tá? mas muito obrigado vocês aí tô aqui não tô arrumadinha nem nada não tem batonzinho nem brinquinho nada tá? do jeitinho que a gente fica no dia a dia da gente que a gente cuida dos bichinhos da gente então se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho para que o youtube possa estar te notificando de novos vídeos tá? muito obrigado agradeço a todos a companhia tchau 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 Tchau.